Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo sobre beleza. Eu vou responder a tag 40 perguntas de beleza que envolve maquiagem, cuidados com a pele, é uma tag muito legal, tem tudo a ver com o canal. A primeira pessoa que eu vi respondendo foi a Lia do Just Lia e depois eu vi a Josi do Pireino Rosa com a minha amiga respondendo eu fiquei bem atentada para responder e eu acho que vocês vão gostar também porque tem muita curiosidade coisas que às vezes vocês querem saber sobre mim. Então se você ficou curiosa para saber um pouquinho sobre o meu mundo de beleza vem comigo. A pergunta número 1 é quantas vezes você lava o seu rosto por dia? Eu lavo duas vezes, de manhã e à noite. De manhã é a hora que eu acordo antes de fazer a minha make para o trabalho e à noite na hora do banho eu lavo o meu rosto no chuveiro passo o meu sabonetinho específico. Pergunta número 2 é qual o seu tipo de pele? A minha pele ela é mista ela é oleosa na zona T e no restante do rosto ela é normal, mas ela varia muito, sabe? No inverno ela fica mais seca assim, ela não fica tão oleosa e no verão ela fica bem mais oleosa, sim. Mas é uma pele que precisa estar sempre sendo hidratada e tal, é uma pele que requer alguns cuidados também. Pergunta número 3 é qual o seu creme para o rosto favorito? Na verdade, assim, não que seja o meu favorito, mas é o que eu estou usando no momento ele é esse daqui, ó, da Profuse. Eu já falei dele até no último, no penúltimo vídeo sobre cuidados com a pele é o Essencellular Filler C. Ele é um sérum anti-rugas com vitamina C, ele tem ácido e alurônico e ele, assim, dos dias que eu estou usando ele, assim, eu estou amando o resultado ele deixa a pele com um toque veludado e ele promete, assim, ótimos benefícios para a pele então eu estou adorando usar ele, ele é bem levinho, uso tanto de manhã quanto à noite estou amando. Pergunta número 4 Você esfolia o seu rosto? Sim, eu esfolio, pelo menos uma vez por semana eu acho muito importante fazer a esfoliação, porque é uma limpeza um pouquinho mais profunda e tal então eu sempre esfolio na hora do banho Pergunta número 5 Você tem sardas? Não tenho nenhuma sarda Pergunta número 6 Usa creme para a região dos olhos? Com certeza eu uso, porque eu preciso de um creminho para a região dos olhos a minha região é muito seca, então eu sempre uso e o meu favorito é esse daqui que ele é o Vichy Serum 10 Olhos e Cílios na verdade o nome dele mesmo é Liftative Ele tem efeito iluminador, lifting, ajuda a rejuvenescer o olhar e deixar os cílios fortificados o meu cílio, ele tem uma diferença gigantesca quando eu uso esse produtinho aqui e eu adoro ele ó, ele vem nessa embalagenzinha aqui eu já falei mais detalhes dele também no vídeo de cuidados com a pele se você quiser saber um pouquinho mais, corre lá Pergunta número 7 Tem problemas com acne? Muito difícil, aparece assim lá de vez em quando eu já tive na adolescência problema com acne, fiz um tratamento resolveu e assim, aparece uma de vez em quando mas não, assim, algo que me incomode não é muito não Pergunta número 9 Qual base você usa? Meu Deus, gente, eu uso tanta base mas tanta base que vocês não tem ideia eu vou mostrar pra vocês agora aqui a minha gaveta de base eu tenho muito produto pra pele eu sou apaixonada, assim então é difícil falar uma base favorita mas eu vou dar uma olhadinha aqui Separei duas bases, assim, que é must have aqui na minha penteadeira que é a Forever da Dior eu uso a cor número 20 e também a Studio Fix Fluid da MAC a minha cor é a NC15 eu já comprei a NC20 mas eu acho que a NC15 ela se adapta melhor no meu tom de pele porque eu sou bem branquinha então essas duas aqui são as minhas top da penteadeira e também eu tenho bases baratinhas eu uso muito produto baratinho quem me acompanha há bastante tempo sabe uma base que eu tô usando muito no meu dia a dia é a da Ruby Rose a minha cor é a número L2 outra base que eu comecei a usar é um lançamento da Vult é a base HD de alta cobertura gente, que base ótima pra usar no dia a dia perfeita, tô amando minha cor é a número R10 Pergunta número 10 qual é o seu corretivo favorito separei três aqui pra vocês um deles é o Prolonger da MAC a minha cor ela é a NW20 desse corretivo aqui mas eu acredito que tenha que ser um tom mais claro porque ele fica bem no tom da minha pele e eu gosto muito do efeito iluminado mas gente, ele tem uma cobertura maravilhosa eu amo esse corretivo é outro que eu adoro assim, que é paixão mesmo é o corretivo líquido da Tracta minha cor é a Clara eu amo esse corretivo porque ele dá uma hidratadinha na região dos meus olhos e um assim que de início eu não tava gostando mas agora eu tô amando inclusive é o que eu estou usando hoje é o Stunt Age Rewrites da Maybelline esse aqui que tem aquela esponjinha e a minha cor desse daqui é a Fair que é a cor clara onde está? aqui embaixo é a cor Fair é muito bom esse corretivo também ele é mais levinho e tal mas é bom que você passe uma base com uma boa cobertura e daí passe ele pra dar uma iluminada pergunta número 11 o que você acha de cílios postiços? isso aqui responde a sua pergunta? olha aqui é uma caixinha só de cílios postiços eu sou apaixonada por cílios postiços eu acho que é fundamental pra você finalizar uma boa maquiagem sabe? eu adoro adoro mesmo pergunta número 12 você sabia que deve mudar de máscara de cílios de 3 em 3 meses? não sabia e tem máscara aqui que fica um tempão mas assim eu normalmente eu uso até eu perceber assim que ela está boa sabe? não tem muito parâmetro mas eu não uso muito tempo também mesmo que máscara de cílios a gente usa todo dia e meio que acaba rápido pergunta número 13 qual é a sua marca de máscara de cílios preferida? eu gosto muito da Turbo 5.0 de Eudora é a que eu mais uso pergunta número 14 MAC ou Sephora? eu prefiro acho que MAC porque é uma marca que é completíssima você consegue fazer uma maquiagem inteira só com os produtos da MAC então eu adoro pergunta número 15 quais são os seus acessórios de maquiagem preferidos? com certeza é a esponjinha essa daqui é a esponjinha da Rica eu tenho a Beauty Blender mas eu ainda não tive coragem de usá-la mas assim desde que essa bichinha aqui entrou na minha vida cara foi amor à primeira vista dá acabamento pra maquiagem é fácil de passar assim ó se você ainda não passou a sua base com uma esponjinha eu te aconselho a comprar uma mas tem que ser aquela que infla na água ok? essa aqui é a da Rica tá? recomendo número 16 usa primer nos olhos? então no meu dia a dia não costumo usar porque eu sou daquela que passa base eu já passo a base assim no olho daí eu passo corretivo e já passo corretivo no olho e pra mim o corretivo ele meio que já ajuda na fixação da sombra então normalmente eu uso primer em maquiagens assim mais elaboradas que eu vou sair em algum evento e tal mas no dia a dia eu não costumo usar primer nos olhos e no rosto também eu uso pouco vou ser bem sincera na minha maquiagem do dia a dia eu uso pouco mas quando eu vou fazer maquiagens pra evento aí eu uso porque no meu dia a dia gente eu passo meu creminho pro rosto eu passo meu filtro solar daí eu passo a base assim eu acho que é muita coisa sabe? então eu dou uma maneirada mas uma maquiagem pra evento uma formatura uma festa eu se eu vou sair numa balada eu gosto de passar um bom primer antes número 18 qual é a sua sombra favorita? gente não tenho uma sombra favorita eu tenho muitas sombras favoritas paletas favoritas um gatinho espirrou mas eu gosto muito de paletas de sombras com tons neutros acho que são as cores que eu mais uso tem uma paleta gente que eu sou apaixonada vou mostrar aqui pra vocês que é a Tartelet da Tarte olha só isso olha essa paleta gente ela é maravilhosa e as sombras são de uma qualidade incrível eu gosto também das sombras da Urban Decay as Naked enfim eu não tenho uma paleta de sombra ou uma cor de sombra favorita pergunta número 19 usa delineador em gel ou líquido? eu uso os dois e uso também canetinha inclusive este delineado que vocês estão vendo foi feito com canetinha pergunta número 20 o que acha de pigmentos? olha eu uso pouco pigmento mas eu acho incrível na maquiagem assim até tem uma maquiagem que eu vou deixar uma fotinho aqui que eu usei um pigmento e fez total diferença nessa maquiagem então eu acho que pra quem é maquiador e tal tem que ter bons pigmentos eu acho muito bonito número 21 qual é o seu batom preferido? cara não tem como responder isso porque eu tenho vários batons assim eu sou a louca do batom mas normalmente eu vou nos nudes eu adoro batom nude nude rosado acinzentado marronzinho enfim sou a louca do nude pergunta número 22 e gloss? uso pouco gloss mas já usei muito na minha adolescência eu usava gloss aquele da avô ainda assim de menta e tal mas ultimamente eu não tenho usado muito gloss mas eu tenho alguns aqui qual é o seu blush preferido? gente perguntar coisas preferidas pra uma louca por maquiagem é bem complicado mas eu gosto muito deixa eu pegar aqui só um minutinho eu gosto muito do Harmony da MAC que ele é um marronzinho eu tô usando ele hoje também e de blush assim mais de corzinha gente eu adoro o Hot Mama da Debalm ele é muito lindo ele tem uns reflexos dourados assim ele dá uma ele deixa o blush mais acetinado gente é muito lindo esse blush pergunta número 24 costuma comprar maquiagem no ebay? nunca comprei nunca comprei então número 25 você compra maquiagem de marcas baratas que vendem em farmácia? com certeza adoro gente eu sou uma louca por farmácia e sempre que eu entro numa farmácia pra comprar um pacotinho de algodão eu saio com uma coisinha da farmácia assim é incrível eu não posso entrar em farmácia número 26 já pensou em fazer aulas de maquiagem? já fiz aula de maquiagem já fiz curso de auto maquiagem e já fiz curso de maquiagem profissional mas desde que eu fiz o meu curso de maquiagem profissional eu não fiz mais nenhum curso depois mas eu sou muito interessada gente eu pesquiso eu gosto de me informar adoro 27 você é desastrada na hora de se maquiar? não sou muito difícil acontecer assim só se eu tô com muita, muita, muita pressa às vezes acontecem umas cacas de enfiar o rímel dentro do olho e tal mas é bem difícil número 28 qual é o crime de maquiagem que você mais odeia? eu acho que é sombra mal esfumada eu vejo às vezes várias meninas que fazem assim aquele olho bem marcado assim com preto e tal a gente, ai não sei eu acho assim maquiagem não tem muita regra você meio que faz o que você gosta sabe? eu sou dessa opinião mas eu como eu gosto muito do olho mais esfumadinho e tal se eu vejo uma maquiagem muito marcada assim eu não gosto muito número 29 maquiagem colorida ou neutra eu uso mais maquiagens neutras mas eu adoro uma maquiagem colorida de vez em quando eu faço aqui no canal e eu acho bonito assim se você souber usar maquiagem colorida eu acho muito legal 30 qual celebridade tem a maquiagem sempre impecável? eu adoro as maquiagens da Demi Lovato eu acho assim que ela capricha muito ela tem um formato de rosto assim que o blush iluminador fica sempre muito bonito e assim ela tem ela não tem um olho muito favorável mas eu acho que ela sempre ela tem um olho bem pequenininho mas ela faz umas maquiagens que valorizam tanto gente eu sou apaixonada pelas maquiagens dela adoro número 31 se pudesse salvar apenas um produto de maquiagem qual seria? olha eu fiquei na dúvida entre base e corretivo eu acho que eu ficaria com o corretivo porque você consegue é dar uma boa neutralizada nas suas olheiras e também passar um pouquinho assim em tudo né tipo tirar umas outras marquinhas enfim e as vezes a base ela não cobre tão bem a sua olheira enfim coloquei aqui um corretivo mas eu ai gente se fosse pra eu salvar só um eu tava ferrado porque eu queria levar a necessária inteira número 32 sair de casa sem maquiagem muito difícil eu sair de casa sem maquiagem é normalmente eu faço qualquer coisa assim pelo menos um BB cream máscara de cílios é muito difícil gente muito difícil eu sei que eu vou lá na casa da minha mãe eu sei que eu não vou ver ninguém 33 gosta de se ver sem maquiagem assim eu prefiro viver de maquiagem lógico eu me sinto muito mais bonita e mais segura com maquiagem mas eu assim em casa normalmente eu tô sem maquiagem sabe eu não uso maquiagem em casa não sei que eu tenho que gravar um vídeo e gosto de deixar minha pele respirar e tal mas eu me acho mais bonita de maquiagem sabe então é meio complicadinho responder essa pergunta número 34 qual é a sua cor de esmalte preferida nude a louca do nude com certeza 35 seu cabelo é oleoso ou seco ele é mais oleoso na raiz e ele tem um pouquinho de um ressecado nas pontas porque eu tenho eu já fui loira pra quem não sabe fui loira fiquei morena então ele dá uma ressecadinha nas pontas 36 qual é a parte mais divertida de se maquiar gente eu amo maquiagem assim é uma coisa que eu descobri que sabe tipo vem de dentro de mim assim eu amo ver a transformação de você poder ressaltar coisas que você gosta em você de você poder camuflar coisinhas que você não gosta muito e pra mim maquiagem é uma arte é um estímulo sabe eu nossa eu adoro assim sentar aqui na penteadeira e fazer todo meu processo de maquiagem desde a preparação da pele antes da make assim tipo é uma coisa que eu amo mesmo assim eu gosto de criar eu gosto de inventar maquiagem eu gosto de brincar com as cores eu não sei pra mim a maquiagem é uma coisa assim é um estímulo de vida mesmo assim eu gosto muito eu gosto de poder passar isso pra vocês também e de às vezes dar trazer esse estímulo pra vida de vocês eu recebo muita mensagem eu não costumo contar isso muito aqui de meninas assim que estavam com depressão que não se achavam mais bonitas não que você tenha que ser escrava de maquiagem não é isso eu acho que a maquiagem ela tá muito envolvida com a tua autoestima e às vezes você passar um sei lá um rime um blush uma coisa que você não costuma fazer muito e você se olha no espelho e você poxa né mas tipo eu fiquei mais bonita me senti mais bonita tá muito envolvida com autoestima então eu gosto muito disso de poder passar isso pras pessoas da gente se cuidar mesmo sabe de se amar e eu acho que é isso sabe é o todo processo eu amo 37 qual é a sua marca preferida de maquiagem caraca eu tenho várias maquiagens então essa pergunta assim não tem como falar eu sou fã de maquiagem baratinha cara então não tem uma marca preferida preferida assim eu acho que eu tenho mais coisas da MAC mas e da Eudora tenho muita maquiagem da Eudora também mas enfim eu amo maquiagem número 38 você lixa as unhas lixo semanalmente eu lixo minhas unhas elas normalmente estão mais curtinhas porque eu não gosto de unha muito comprida assim eu me arranho me machuco então mas eu sempre lixo as minhas unhas número 39 o que você pensa sobre maquiagem maquiagem gente maquiagem eu meio que já respondi na outra né ai gente mas maquiagem é isso é essa essa transformação que você consegue criar e ai não sei eu acho que eu já respondi isso na outra pergunta né então vale a outra resposta número 40 marca alguém para responder eu acho que tem muita gente respondendo essa essa tag então assim eu convido vocês quem me segue aí tem canal que quiser responder e se você responder eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários que você respondeu a tag e eu vou lá no teu canal comentar tá bom então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje respondendo essa tag e eu não costumo responder muitas tags mas eu acho que essa é bem legal e gera muita curiosidade também se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like para mim de se inscrever no canal para não perder nada do que a Adri posta por aqui e nos vemos no próximo vídeo beijo fiquem com Deus tchau